Quando a tarde desce, a noite aparece, começa meu drama. Pego seu retrato, entro para o quarto, me deito na cama. Vejo seu retrato aberto no peito, triste e amargurado. É grande o sofrer, pensando em você, amanheço acordado. Eu fico pensando, sempre lamentando o seu fimento. Em frente ao altar, juraste honrar nosso casamento. Tua falsidade destruiu pra sempre, a esperança de um grande amor. Em honra perdida se transformou, deixando quem ama morrendo de dor. Tudo tem seu fim, nada para mim, não tem mais sentido. Tudo que eu fiz para te ver feliz, foi tempo perdido. Quem nada te deu, não te mereceu, seu corpo ganhou. Por sua traição, nesta solidão, eu aqui estou. Tua falsidade destruiu pra sempre, a esperança de um grande amor. Em uma perdida se transformou, deixando quem ama morrendo de dor. Tua falsidade destruiu pra sempre, a esperança de um grande amor. Em uma perdida se transformou, deixando quem ama morrendo de dor. Tua falsidade destruiu pra sempre, a esperança de um grande amor. Tua falsidade destruiu pra sempre, a esperança de um grande amor. Obrigado.